Olá, boa tarde. Eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui na Unidade de Saúde da Família de Itaipuassu Barroco, aqui na Rua 2, em Itaipuassu, ao vivo. São exatamente 14 horas e 35 minutos para passar um comunicado para vocês. A todos que iniciou nesta segunda-feira, 4 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a Gripe, para os grupos prioritários definidos pelos Ministérios da Saúde, como criança de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes hipoérperas, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, povos indígenas, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa. Bom, a campanha seguirá por três etapas, até 3 de junho. Bom, agora começa dia 4, hoje vai até dia 9 de abril, os idosos com 80 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência, trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade da saúde, trabalhadores de saúde da rede pública ou qualquer idade em seu local de trabalho. A aplicação será nas 24 unidades de saúde da família de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, com o documentação e comprovantes, conforme os grupos. Acompanhe o calendário de vacinação nesta matéria na pauta. Tá bom, gente? Importante agendar aí na sua agenda que o dia D de mobilização está previsto para 30 de abril. Bom, aqui com a imagem de Beto Vídeo e Vera Lúcia para a TV Itaipu Açú Web. D de mobilização está previsto para 30 de abril.